e o cimento tem que deve ser o cimento a ri alta resistência inicial não tem tá bom vai para o cp2 mas você tem que entender que em três dias com a ri você tem uma resistência que o outro vai demorar 12 dias para chegar lá e aí ferrou tá com três dias eu posso entregar um bloco um ali o outro não tem que esperar o certo 12 dias ah mas o cara faz com o cimento comum entrar com três quatro dias eu sei que ele entrega só que chegar lá um milheiro de bloco chega lá 950 e ainda ele perde o nome falando que o bloco não presta e depois quando ele secar o bloco presta agora uma coisa que não pode acontecer em hipótese alguma que serve para o peixe e serve para o bloco quando a máquina tira tábua você não pode levar para o céu aberto e deixará porque não pode porque vai bater duas coisas em cima o sol e a água evapora mas pior do que o sol é o vento e a água evapora e que o pessoal por ignorância faz nas pequenas fábricas de bloco por aí ele pega a mangueira e molha como o bloco não reagiu não soldou porque quando você faz um concreto de uma laje você derrama um concreto quando você pisa se afunda na funda agora vem amanhã e pisa para ver se afunda na funda mais quando o bloco saiu da máquina nas primeiras horas ele não pode ver água porque se você jogar água em cima dele a água penetra nos poros e ele estufa é um bob esponja ele cresce e quando ele cresce ele perde a vibração ele perde a resistência ele perde tudo então qual é o segredo a gente chama de estufa é um tipo tipo 3 metros por 10 e o cara pega na palheteira o robô e coloca lá dentro ambiente fechado não tem vento não tem sol não tem nada então se o cara colocar 10 metros por 10 metros que são quadrados é a fábrica dele 3 metros e 30 numa estufa 3 de 30 na outra você começa aqui de manhã cedo à tarde você vem nessa daqui até a metade que acabou sua produção no dia no outro dia você começa aqui termina lá tarde enquanto isso alguém esvaziou a primeira essa é a sua fábrica 10 metros por 10 metros 100 metros quadrados enquanto os tontos por aí estão pegando fábrica de mil metros quadrados só para o peão andar muito cansar muito e pedir a conta embora e quebrar a produção então veja bem da máquina que sai para dentro de uma estufa com 10 metros de profundidade mas não vai levar uma tábua se tiver o robô vai paletizando e você leva por volta de 12 tábua por vez já além de andar 10 metros e não 40 50 ainda anda 12 vezes menos é coisa de doido cara aí a produção acontece e o bloco ganha força antes de continuarmos com a explicação me diz uma coisa você está gostando do vídeo então lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal no youtube para receber muito mais dicas acesse também as nossas páginas para conhecer ainda mais sobre o segmento e sobre as máquinas agora vamos voltar para o vídeo bom então a estufa funciona assim você coloca hoje não molha aí o cara fala meu eu tô duro tô apertado cara eu não tenho dinheiro para fazer uma estufa não tem problema vamos resolver o problema vamos lá pega um plástico e cobre agora o bloco que você pegou colocou lá e colocou um plástico em cima ele vai suar no plástico e vai voltar para o bloco vai suar no plástico essa sua água não tem problema problema tem se você jogar água em cima dele porque você vai dar choque térmico que a água ainda chega fria e o cimento é quente tá então o que que acontece que a gente não aconselha que a pessoa faça joga no pátio aberto agora tem um barraca um coberto tô na sombra não resolve nada tem o vento o vento é o pior de todos por incrível que pareça se eu pular no céu aberto o bloco colocar um plástico e ainda transparente que o sol passe por ele bate no bloco evapora e volta para ele é melhor ainda outro dia eu tava com um cliente meu e ele fez as baias tá as baias que é a estufa aqui na frente ele pôs uma cortina e lá atrás ele pôs outra porque você começa a entrar aqui começa a encher de lá para cá e fecha a cortina amanhã cedo ele abre a cortina de lá e tira de lá para cá eu ponho de lá para cá e aí ele vem de lá para cá para poder tirar aqui então os primeiros blocos que foi feito os primeiros a sair ali ele coloca o parte carrega tudo certinho aí vem a empilhadeira leva para o pátio agora amanhã eu pego esse bloco com esse pêve coloco um parte e aí eu posso morrer à vontade porque até então o cimento já calcificou e não vai ter perigo de receber essa água agora esse cliente que fez essa sauninha que a gente chama né que é estufa né olha o que que ele fez ele foi numa casa de materiais de construção grande que ele é norte ou é burro esses cara grande comprou uma caldeirinha de sauna residencial e aí o que que ele faz quando ele enche daqui ele mete vapor aquecido aqui dentro aí pode e com temperatura elevada como você tivesse entrando numa sauna você não começa a suar viu você começa a transpirar e aí fica uma beleza